Havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador, doutor Edson da Creatinina, para proceder a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 61ª sessão ordinária, em 21 de agosto de 2012. Presidência dos senhores vereadores Paulo Messina, segundo suplente, Ivanir de Melo e doutor Edson da Creatinina, ambos a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Sona Rabelo, Carlinhos Mecânico, Paulo Pinheiro, doutor Carlos Eduardo, Ivanir de Melo, Paulo Messina, Eleomar Coelho, doutor Jorge Manaia, Enir Dantas, doutor Edson da Creatinina e Tereza Berger, 11. Assume a presidência o senhor vereador Ivanir de Melo e ocupa o lugar de secretário, senhor vereador, doutor Edson da Creatinina, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 16 horas e 5 minutos. A aprovada ata passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador doutor Edson da Creatinina, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente Ivanir de Melo, senhores vereadores, senhoras vereadoras, assessores e assessoras, demais presentes, telespectadores da TV Câmara, público nas galerias, jornalistas e demais vereadores presentes em seus gabinetes. Prezados colegas vereadores, somos uma cidade que olha para o futuro, mas esquece do passado. Enquanto grandes projetos prometem mudar radicalmente a cara de diversos bairros, prédios históricos ameaçam desabar. Pouco a pouco, partes da nossa trajetória vão desaparecendo. Dois exemplos desta falta de comprometimento com o passado estão bem próximos um do outro. Falo da estação da Leopoldina e do antigo Museu do Índio ao lado do estádio do Maracanã. O museu foi criado por Darcy Ribeiro em 1953 e teve a sede transferida em 1978 para a Rua das Palmeiras, em Botafogo. Desde então sofre depredações, vandalismo e falta de conservação. Existe uma pequena comunidade indígena em suas ruínas, com representantes de várias etnias, em luta pela preservação de sua cultura e de seus costumes. Um relatório de 25 de outubro do ano passado, elaborado pela Comissão Especial do Patrimônio Cultural desta Casa, cuja presidente é minha companheira, professora e eterna líder, doutora Sônia Rabelo, constatou o péssimo estado de conservação do imóvel e deixou claro que não há, do ponto de vista arquitetônico, restrições ao uso do prédio como centro cultural. E, para espanto geral, o edifício não é tombado em nenhuma esfera do governo. O governador pretende utilizar o terreno para construir os acessos ao Maracanã, ou seja, outra vez daremos as costas para a história, em nome do interesse privado, já que existe um plano para privatizar o estado. A estação da Leopoldina já teve dias muito melhores. Depois de desativada, passou a abrigar em suas plataformas os trens inutilizados. Desde então, o mato tomou conta do terreno. As empreiteiras responsáveis pela construção da linha 4 do metrô estão usando uma parte da área como fábrica de peças pré-moldadas. Existe um projeto de lei em tramitação no Senado para transferir para a Leopoldina o acervo do Museu do Trem, no Anjinhas de Dentro, do antigo Museu do Trem, no Anjinhas de Dentro. O governo federal pretende usar a área como estação do Trembala, entre Rio, São Paulo e Campinas. Por isso, apresentei o projeto que cria o Fórum Preserva Rio. A cidade possui um extenso e importante patrimônio material e imaterial, cuja preservação deve ser buscada a qualquer tempo, quando surgirem fatos relevantes, tais como mudanças radicais no traçado urbano, abandono de prédios históricos ou ameaça de degradação. A cidade nunca precisou tanto de um mecanismo para garantir a preservação de sua história. Chega a ser incoerente receber o título de patrimônio mundial na categoria paisagem cultural urbana e ignorar o seu passado. Então, assim como eu tenho sempre enaltecido a posição dos meus companheiros vereadores de plenário, principalmente a minha colega Sônia Rabelo, na defesa do patrimônio cultural, da mesma forma que eu me sinto envaidecido quando ela defende aqui nessa tribuna a defesa dos hospitais públicos desse estado, desse município e desse país, eu também me sinto na obrigação de ficar irmanado aos esforços da vereadora Sônia Rabelo e de todos que sobem aqui em função da defesa do patrimônio cultural dessa cidade. Eu gostaria, não sei se ela está inscrita, mas de ouvir as palavras da vereadora Sônia Rabelo a respeito do meu discurso. Boa tarde. O próximo orador inscrito é o nobre vereador doutor Jorge Manaia, que dispõe de dez minutos. Senhor presidente do exercício, nobre colega vereador Ivânia de Mello, nobres colegas vereadores, funcionários dessa Casa de Leis, o que me traz novamente a essa tribuna no dia de hoje é dar uma satisfação à população. No dia de ontem eu vim aqui e apresentei uma denúncia sobre o não cumprimento da lei número 5.280 de 2011, de minha autoria, que determina a instalação de divisórias nos caixas eletrônicos e nos bancos para permitir uma maior privacidade do cidadão que vai realizar saques e depósitos em dinheiro nos bancos para que seja coibido um crime conhecido como saídinha de banco. E ontem eu denunciei aqui justamente o quê? O descumprimento total desta lei, que os bancos, embora que sejam as instituições financeiras que mais lucram nesse país, não estarem cumprindo uma medida tranquila, uma medida bastante barata até para os benefícios que ela iria trazer. E ontem eu fiz essa denúncia aqui e estou reiterando a comunicação que anteriormente já fiz ao Ministério Público, a Comissão de Defesa do Consumidor da Alerje, a nossa Comissão de Defesa do Consumidor, também aqui da Câmara Municipal e aos órgãos de defesa do consumidor existentes aqui em nossa cidade. Então eu vou transcrever aqui um documento que foi encaminhado ontem, no dia 21 de agosto, para todos eles. Na qualidade de vereador do município do Rio de Janeiro, eu, Jorge Henrique Martins Manaia, venho dar ciência à Comissão de Defesa do Consumidor da Alerje, ao Ministério Público, à Comissão de Defesa do Consumidor aqui da Câmara e aos demais órgãos, o descumprimento da Lei Municipal nº 5.280, barra 2011, cuja cópia segue em anexo, que já deveria estar sendo cumprida pelos estabelecimentos bancários no município do Rio de Janeiro. A aludida lei disciplina, de forma bastante singela e razoável, como devem estar dispostos os caixas presenciais e eletrônicos, a fim de que seus usuários realizem suas operações com privacidade e segurança. Vale salientar que, de acordo com o Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, 3.068 roubos a pedestres foram registrados no centro da cidade, somente aqui no centro da cidade, entre os meses de março e junho de 2012, e que a espécie de roubo mais comum é a denominada saidinha de banco, contribuindo para mais de 50% desses crimes. Ainda de acordo com o Instituto de Segurança Pública, apenas no período de janeiro a agosto de 2011, ocorreram 37 mortes em decorrência dessa espécie de crime somente no município do Rio de Janeiro. Então, de março, de janeiro a agosto de 2011, 37 pessoas perderam a vida em nossa cidade, vítimas desse tipo de crime. E uma coisa que poderia ter sido minimizada, eu sei que talvez não tivesse como ser evitada, já que muitos alegam até, as próprias agências bancárias, os bancos, alegam que muito, eles admitem que muitos desses crimes são cometidos pela conivência de pessoas que trabalham internamente nos bancos com marginais, e que a divisória não seria o suficiente, mas isso com certeza iria reduzir bastante essa quantidade de milhares de roubos e com certeza iria diminuir bastante a perda de vidas, já que 37 vidas foram ceifadas somente no ano de 2011. Cumpre destacar e citar que o PROCON de São Paulo apurou que o número de crimes de saídinha de banco foi reduzido em 80% após a entrada em vigor da lei municipal número 14.364 de 2008 de São Paulo, cujo conteúdo é muito semelhante ao da lei carioca. Então veja, o PROCON de São Paulo verificou que foi reduzido em 80% os crimes de saídinha de banco em São Paulo após a entrada em vigor da lei e o cumprimento da lei pelas instituições bancárias. Então nós poderíamos dizer aqui que mais de 30 vidas poderiam ser salvas e milhares de assaltos poderiam deixar de ser cometidos se essa lei entrasse em vigor, se as instituições financeiras, os bancos realmente colocassem essa medida em vigor para proteger a população carioca. A população carioca clama pela atuação das instituições de defesa do consumidor e do Ministério Público na busca de solução adequada para que se diminuam os roubos e mortes decorrentes desse crime tão frequente na cidade do Rio de Janeiro. Certo de que o assunto apresentado merecerá a devida atenção, reitero o protesto de elevada estima e consideração. Então esta é a cópia que está sendo lida aqui da documentação que foi encaminhada ao Ministério Público e a todas as comissões de defesa do consumidor aqui da cidade do Rio de Janeiro na esperança de que se faça cumprir a lei e que semelhantemente aos resultados obtidos pela nossa cidade irmã, a cidade de São Paulo, consigamos reduzir em no mínimo 80% o número dos crimes de saídinha de banco e consequentemente evitar esse número de mortes que estão acontecendo em nossa cidade que são totalmente evitáveis e desnecessários. Muito obrigado senhor presidente, muito obrigado a todos pela atenção. A próxima oradora inscrita é a nobre vereadora Sônia Rabelo, que dispõe de dez minutos. excelentíssimo senhor presidente, vereador Ivanir de Melo, nobres colegas vereadores que estão presentes em seus gabinetes, assessores, senhoras, senhores, estou aqui na tribuna para reforçar, agradecendo ao meu colega doutor Edson da Creatinina, a menção que fez a necessidade de proteção do patrimônio cultural da cidade e, efetivamente, nós estamos aí numa, quase uma cruzada, vereador doutor Edson, não só em função do patrimônio, porque o patrimônio cultural, nós já vimos, por exemplo, a questão do hospital São Francisco de Assis, que está começando uma reforma lá, mas com dificuldade de ter um lugar para botar os containers. É um hospital ao lado da prefeitura e inúmeros outros bens, Nossa Senhora do Rosário, dos Homens Pretos, até mesmo essa Câmara Municipal que é tombada pelo Estado e que eu espero que o presidente da casa e que o futuro presidente também dê um jeito na sua recuperação, porque existem inúmeras formas de recuperar, se a gente olhar ali os fios passando aqui nesse nosso plenário, nós vemos que talvez uma outra solução mais adequada possa ser dada nessa belíssima casa parlamentar que foi criada para ser o parlamento aqui da cidade do Rio de Janeiro e que merece todo o nosso cuidado. Então nós temos aí na Câmara um fundo orçamentário e temos que começar a fazer a preservação a partir e de dentro de casa. A preservação do patrimônio cultural, hoje, essa semana mesmo, ontem, eu estive a convite dos moradores na área, ali de Copacabana, no prédio da rua Santa Leocádia, ali no finalzinho de Copacabana, e que foi objeto de um artigo no jornal a respeito de uma eventual novo projeto para a área. O prédio, assim como inúmeros prédios da cidade, como foi também o ex-hotel Glória, ele é um prédio anterior a 1938 e existe na cidade do Rio de Janeiro, hoje, uma fortíssima pressão imobiliária que faz com que as pessoas tenham muita gana de ocupar os prédios anteriores e reformar e fazer o que eles chamam de retrofit, mas é um retrofit que descaracteriza o imóvel. No caso desse prédio em Copacabana, esse prédio, doutor Edson, é um prédio anterior a 1938 e dentro, parcialmente, quase todo dentro, da APA, área de preservação ambiental do Morro dos Cabritos. Então, é uma área verde em Copacabana muito preciosa, porque nós sabemos que Copacabana é um bairro que tem pouquíssimas áreas verdes, pouquíssimas áreas verdes. E aí, doutor Edson, eu gostaria de fazer aqui uma menção de que não só o nosso patrimônio cultural pode estar sendo gravemente ameaçado, como também eu receio que, diuturnamente, o nosso patrimônio ambiental arbóreo da cidade está sendo muito ameaçado. Hoje mesmo, no jornal, tinha uma carta ao leitor, muito interessante, se não me engano, foi hoje mesmo, que dizia que estava no Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, ali no começo da Barra, um prédio que havia sido autorizado, foi autorizado também tirar duas árvores da calçada para dar entrada às garagens. E aí, o leitor que escreve a carta disse que era melhor não chamar mais de Jardim Oceânico, mas de Deserto Oceânico, porque de jardim já tinha perdido a sua caracterização. Então, o que nós vemos hoje na cidade é um contínuo desmatamento das árvores. Eu estive, no começo dessa semana, na segunda-feira, em São Cristóvão, e o grupo com quem eu me reuni se queixou profundamente, e esse assunto já é reiterado aqui, da forma que está sendo feita a poda das árvores na cidade. Especificamente, ali em São Cristóvão, eles estão decepando as árvores, eles vão cortando as árvores por cima e depois cortam a árvore no meio, e fica aquele tronco ali de dois metros, metro e meio, dois metros de altura. E assim vai. E tudo, tudo sob o pretexto, tudo é assim, nós autorizamos a poda da árvore, ou autorizamos a retirada da árvore, com a compensação de plantar mais 15 árvores, não sei aonde. Se a gente somar as compensações que têm que ser pagas para o replantio, eu acho que não vai ser no território do município do Rio de Janeiro, não. Deve ser em outro território municipal, porque não vai caber tantas as compensações. Eu receio profundamente de que essas compensações são para inglês ver, ou, como diria o poeta, para ser plantado no dia da chegada de São Sebastião, quer venha ou não, como diz o poeta. Ou seja, Dom Sebastião, a lenda, diz a lenda que o povo português ficava esperando pela volta de Dom Sebastião, com a esperança de que ele chegasse. E aí o poeta disse, esperar por Dom Sebastião, Fernando Pessoa, quer venha ou não. Nós estamos nas nossas árvores na mesma situação. Autoriza-se a dizimação das árvores, e repito, já disse isso aqui na semana passada, só na Ilha de Bom Jesus, em função do famigerado projeto da GE, na Ilha de Bom Jesus, que a Prefeitura, repito, doou por 100 anos a essa multinacional, 5 hectares de terra urbana dentro da Ilha do Fundão, foi, por conta desse projeto, na semana retrasada, autorizado o corte de 565 árvores só no pedaço da GE, inclusive um pau-brasil nativo, árvore em extinção de preservação permanente. Isto, infelizmente, senhor presidente, está na conta dessa casa parlamentar. Então, gostaria de acrescer a sua fala, doutor Edson da Creatinina, não só os cuidados com o patrimônio cultural, que está caindo aos pedaços, conforme mostra o relatório, ainda com preliminares que nós fizemos no ano passado, da Comissão Especial de Patrimônio Cultural, como também o nosso profundo sentimento em relação à perda constante da cobertura arbórea da nossa cidade do Rio de Janeiro, que está sendo autorizado o corte dentro de áreas de preservação permanente. Eu poderia destaque a área de preservação permanente de São José, a Paru de Jequiá, da Ilha do Governador, Cabritos e milhares de outras, inclusive no Recreio e em Jacaré Paguá, cujas licenças imobiliárias estão dizimando o bairro e a sua cobertura arbórea. Então fica aqui essa nossa fala e estamos atentos juntos à Secretaria de Meio Ambiente para fazer o levantamento de quantas autorizações de corte de árvore foram dadas no último ano. Muito obrigada, senhor presidente. O próximo orador inscrito é o nobre vereador doutor Eduardo Moura, que dispõe de dez minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários, técnicos, assessores, imprensa, telespectadores da TV Câmara, eu ocupo essa tribuna para poder mostrar o meu descontentamento com a notícia do jornal Destaque, que diz o seguinte, Brasil é líder em rodovias com pedágio. Com novas concessões, número deverá ser quase o triplo dos Estados Unidos e o dobro da Alemanha. O Brasil já tem a maior maria de rodovias pedagiadas do mundo. Quando concluir a licitação dos 7.500 quilômetros previstos no pacote de concessão lançado semana passada pelo governo federal, terá 22.973 quilômetros de estradas nas mãos da iniciativa privada. Quase o dobro da segunda colocada que é a Alemanha, com 12.788 quilômetros. Nos Estados Unidos, que detém a maior malha rodoviária do mundo, a quantidade de rodovias com pedágios é de 8.430 quilômetros. As informações são de reportagem do jornal O Estado de São Paulo. Estradas precárias. A condição de país com o maior número de pedágios em todo o mundo não condiz com a situação geral da sua malha rodoviária, que tem apenas 12% de pavimentação. Nos Estados Unidos, 67% das rodovias são asfaltadas. Na Índia, a malha pavimentada é o equivalente a toda a malha brasileira de 1,7 milhão de quilômetros. Mesmo entre os trechos asfaltados, a situação não é boa. O DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, avaliou 92.747 quilômetros de rodovias asfaltadas no país e verificou que mais da metade estava em condição regular, ruim ou péssima. Com a crise do DENIT, que paralisou quase todas as licitações para a manutenção das estradas brasileiras, a tendência é que esses números piorem ainda mais nesse item. Eu queria, mais do que citar esse absurdo que é nós termos uma quantidade tão grande de pedágios em nosso país, eu queria dizer que o pior, senhor presidente, é que em muitos locais onde existe o pedágio, não há uma relação de proximidade entre a empresa que detém o pedágio e os usuários desse pedágio. E nós vemos um exemplo típico, que é o exemplo da Lanza, que é a linha Amarela Sociedade Anônima, que faz com que o tráfego seja interrompido quase que diariamente cobrando pedágio na ida e na volta. E mesmo assim, nós vemos que isso se mantém, apesar das denúncias que nós fazemos aqui em reiteradas ocasiões. Não é possível que nós nos acomodemos e que nós não continuemos a fazer uma luta que possa modificar esse status quo vigente na linha amarela na Lanza. Há de ter uma forma gerencial, uma forma de gestão que permita que a linha amarela não faça com que as pessoas sejam barradas na metade, tanto na ida quanto na volta para a Barra da Tijuca ou em direção ao centro. Não é possível que nós fiquemos impassíveis em relação a isso. E, mais uma vez, ao mesmo tempo que eu quero falar sobre essa liderança perversa do Brasil em rodovias com pedágio, mas eu não posso deixar de falar que, se pelo menos, e eu estou exemplificando a Lanza, nós tivéssemos um serviço que atendesse aos seus usuários, nós ainda poderíamos até aqui e ali justificar, mas nem isso acontece. Então, eu gostaria de dizer do meu descontentamento em relação a isso, usar essa tribuna mais uma vez para falar o quanto nós defendemos que a Lanza mude essa forma de cobrança, porque isso tem trazido problemas seríssimos para os motoristas que transitam por ali. Um outro assunto, senhor presidente, que eu queria dizer hoje da minha estranheza é que nós tínhamos ali um sinal luminoso após a estação de Vicente de Carvalho, a estação do metrô de Vicente de Carvalho, o primeiro sinal luminoso em direção a Irajá, Coelho Neto, etc., que, logo à frente desse sinal luminoso, existe um retorno e que permanentemente fica superlotado de pessoas que, quando vão para Irajá e decidem fazer o retorno para o sentido contrário, a fila que está à esquerda e que, obviamente, é aquela que tem preferência para fazer o retorno, ela fica em dificuldade para fazê-lo, porque as filas ao lado, a segunda fila e a terceira fila, às vezes, fecham a rua, a Martin Luther King, naquele trecho, e as pessoas que querem seguir em direção a Irajá não conseguem fazê-lo. A única coisa boa que acontece é que eu tenho certeza que é exemplo do que foi feito pelo nosso supervisor da área ali da Sete Rio, que solucionou o problema colocando agentes de tráfego e até a PM mesmo foi instada a ficar ali para que as pessoas não fechassem a rua para fazer o... não fechassem essa via. E isso deu resultado. Então, eu gostaria de falar contigo, Renato, mais uma vez, para que você tome providências naquele trecho, porque aquilo ali tem sido um problema seríssimo para as pessoas que não têm nada a ver de ficar parado porque o retorno é para a esquerda e você quer seguir adiante. E os carros, os maus motoristas, fecham a totalidade da via. Finalmente, eu queria dizer da minha alegria de ver que as obras que estão sendo feitas no antigo mercado de Coelho Neto, que é um local que foi invadido há vários anos atrás, era um mercadinho onde as pessoas ali do bairro de Coelho Neto faziam as suas compras bem em frente à praça de Coelho Neto e aquilo foi invadido e as pessoas passaram a habitar aquele local em condições totalmente inadequadas. Numa atitude de perseverança, eu fui ao prefeito Eduardo Paes e pedi para que fossem feitas obras de restauração naquele local, bem na Praça de Coelho Neto, e que beneficiariam não somente as pessoas que residem ali, mas a todos os moradores que se sentiriam, esse era o meu sentimento, com a sua autoestima valorizada, se vissem a pracinha de Coelho Neto, que é uma das praças mais bonitas do município do Rio de Janeiro, com aquele problema bem à sua frente. Na primeira vez eu não consegui, fui encaminhado ao secretário municipal de Habitação, que disse que não poderia atender. Posteriormente, falei com o prefeito novamente, ele me orientou para que eu procurasse o secretário de obras, mais uma vez nós não conseguimos, não tivemos êxito, e eu lembro que numa das últimas reuniões que eu tive com o prefeito Eduardo Paes, quando eu estava preparando a pauta, um dos meus assessores falou, doutor Eduardo Moura, o senhor vai colocar novamente essa questão desse mercadinho? Eu falei, vou, eu estou com a esperança de hoje nós resolvermos isso. E tal, sem ser profeta, mas eu estava profetizando sem saber, porque eu conversando com o prefeito, mais uma vez, e eu acendei com a possibilidade de ser feito pelo cimento social. E tivemos êxito, e agora nós estamos vendo o mercadinho de Coelho Neto sendo restaurado, ficando em condições mais adequadas a toda a sua estrutura, e isso dá uma satisfação enorme, eu insisto, não só para aquelas pessoas que residem ali, mas para todos os moradores de Coelho Neto que terão agora o seu mercadinho, não infelizmente o retorno do seu mercadinho, mas terão o local sendo restaurado, ficando mais adequado para que as pessoas possam morar naquele espaço que era usado para o comércio e que agora é usado para as residências. Fiquei muito feliz de ver as obras já terem início. Isso renova a nossa esperança de continuar essa luta por aquela região. E a gente vê que tantas coisas foram feitas por esse governo, e nós temos uma satisfação grande de ver que não só ali em Coelho Neto, mas a luta que a gente trava por toda aquela região de Acari, Fazenda Botafogo, da Pedreira, da Lagartixa, Pavuna, Rocha Miranda, Colégio, a gente vê que as obras estão ali perto da Mundial, também que foi feito um espaço ali de creche para que as crianças pudessem, as mães pudessem deixar as suas crianças, que é um espaço de desenvolvimento infantil que foi inaugurado ali. Enfim, toda aquela região teve um ganho que a gente não pode deixar de registrar aqui, que é tão importante num local que tinha sido abandonado há muito tempo, há muito tempo que nós não tínhamos uma obra de desenvolvimento naquela região, e hoje nós vemos que parece um canteiro de obras, e isso em Coelho Neto, em Acari, Fazenda Botafogo, não estou falando que isso é feito na Zona Sul, não, nós temos obras na Zona Norte e que eu não me arrependo de ter batalhado tanto, de ter pedido tanto, de ter perseverado tanto para que essas obras naquela região, elas pudessem ocorrer. Agradeço ao prefeito, agradeço pelo fato de nós termos sido atendidos, mas nós somos dali, a gente ama aquele local, e em razão da gente gostar tanto, é que a gente não mede esforço para que hajam mudanças, como já estão havendo, mas nós queremos ainda muito mais. muito obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Raymond, que dispõe de dez minutos. Querido vereador, doutor Ivanide Mello, preside a sessão nesse momento, senhores vereadores aqui presentes, senhoras e senhores aqui que trabalham no plenário da Câmara, as pessoas também que nos acompanham nesta tarde, de quarta-feira. Hoje é o dia, é o dia oficial do folclore, e eu então quero aqui fazer uma homenagem à questão da arte popular, que é uma das bandeiras que o nosso mandato tem trabalhado nesses quatro anos. Em 1965, o Congresso Brasileiro oficializou o dia 22 de agosto como o dia do folclore, uma justa homenagem à cultura popular brasileira. A palavra folclore tem origem no inglês antigo, sendo que folx significa povo, e, portanto, lore que quer dizer conhecimento, cultura. O folclore brasileiro, portanto, é a cultura do nosso povo, e não há nada mais nacional do que o nosso folclore. Afinal, ele é precisamente o conjunto das tradições culturais, dos conhecimentos, crenças, costumes, danças, canções, e lendas brasileiras de norte a sul. Formada pelas misturas de elementos indígenas, portugueses e africanos, a cultura brasileira, a cultura popular brasileira, o folclore brasileiro é riquíssimo. Na área musical, por exemplo, são inúmeros e muitos variados os ritmos e melodias desenvolvidos em nosso país. O frevo, o baião, o samba, o pagode. Há ainda as danças típicas das festas populares, o bumba-meu-boi, o forró, a congada, a quadrilha, o pipiruí, o caboclo, a marujada e, é claro, o próprio carnaval, um verdadeiro símbolo do nosso país. Um dos aspectos mais interessantes do folclore brasileiro, porém, são os seres sobrenaturais que povoam as lendas e as superstições da gente mais simples. O mais popular é o saci, um negrinho de uma perna só que usa uma barreta vermelha, fuma cachimbo e adora travessuras, como apagar lampiões, fogueiras ou dar nó nas crinas dos cavalos. Nós, senhor presidente, que trabalhamos no parlamento municipal e que, portanto, devemos ter um compromisso com a cultura brasileira e a cultura brasileira no Rio de Janeiro é muito rica, é muito miscigenada, é muito misturada. O Rio é a capital cultural, o Rio é uma capital que congrega e que agrega e que acolhe e que abraça todas as manifestações culturais que tem Brasil afora. E aí, nós também temos as nossas preocupações com aquilo que é a realidade cultural da cidade. Tivemos, nestes últimos quatro anos, a primeira conferência municipal de cultura do Rio de Janeiro, a primeira de toda a história do Rio. e nós estamos batalhando, inclusive com a emenda aprovada na Lei de Diretrizes Orçamentárias, nós temos aprovada a possibilidade concreta de se realizar a segunda conferência municipal de cultura que é um anseio dos homens e mulheres que fazem e vivem da cultura na cidade do Rio de Janeiro. E aí, eu queria trazer alguns elementos, elementos que considero importantes. Governo federal, governo do presidente Lula e agora da presidenta Dilma, ele tem discutido uma questão para a cultura que é fundamental para que a cultura seja democratizada e chegue a todos os aspectos, que é a questão do CPF da cultura, Conselho de Cultura, o Plano de Cultura e o Fundo de Cultura. E, portanto, não só nacional e estadual, mas também o Conselho Municipal de Cultura, o Fundo Municipal de Cultura e o Plano Municipal de Cultura. E, nesse sentido, nós temos trabalhado na Frente Parlamentar pela Democratização da Comunicação e da Cultura, que tem como secretária a Sueli Ema Franco e que, portanto, tem dado todo o encaminhamento às diversas demandas dos homens e mulheres que fazem cultura na cidade. E uma das discussões que nasceram lá na Frente Parlamentar pela Democratização da Comunicação e da Cultura é o entendimento de que nós perdemos, por exemplo, no Rio de Janeiro muitos cinemas. E aí, eu, vereador Reimond, participo, mesmo não morando lá, participo, desde 2006, de uma discussão pela reabertura do Cine Guaraci em Rocha Miranda. Moradores de Rocha Miranda, de Acari, de Coelho Neto, de Honório Gurgel, moradores daquela região que anseiam pela reabertura do Cine Guaraci. um belíssimo, um belíssimo prédio que está parcialmente depredado e que, portanto, é anseio daquelas comunidades daquele entorno à reabertura do Cine Guaraci, porque as pessoas que moram lá, que nasceram lá, que vivem lá, contam para nós as diversas histórias de como o Cine Guaraci marcou suas vidas. E aí, há poucos dias, nós estivemos na Praça de Rocha Miranda, ao lado do Cine Guaraci, conversando com o nosso presidente da Rio Filme, o Sérgio Saleitão, doutor Sérgio Saleitão, que, inclusive, inclusive, é morador das proximidades, aliás, é proveniente daquela região ali, nasceu em Marechal Hermes, e hoje é o presidente da Rio Filme, e ele nos garantiu que tem um projeto que vai reabrir sete cinemas na cidade do Rio de Janeiro. O município, então, reabrirá até o fim do ano sete espaços fechados de cinema em Ramos, Madureira, Rocha Miranda, que é o Cine Guaraci, Engenho Novo, Meier, Caxambi e o Cine Vaz Lobo. Esse é o compromisso, já com orçamento próprio de reabertura desses cinemas nessas regiões que foram regiões esquecidas pela cultura na cidade. Então, essa é uma notícia muito boa, que é a luta de muita gente. Eu digo lá para o movimento Pro Cine Guaraci, o dia, o dia que vocês conseguirem isso, não admitem, não admitam, desculpem, não admitam que nenhum vereador, nem o vereador Reimont, que é companheiro de vocês há muito tempo, mas nenhum vereador, não admitam que eles digam que eles é que são os padrinhos. Os padrinhos da luta, da cultura, é o povo que anseia pela cultura. Os padrinhos, aqueles que de fato arrancam do poder público o seu direito é o próprio povo e nessas regiões o povo tem se organizado e se organizado muitíssimo bem. Quero por fim, senhor presidente, para concluir, lembrar de dois decretos publicados no Diário Oficial do município de hoje, também relativos à questão da cultura. O prefeito Eduardo Paes, por decreto próprio, ele tomba o espaço, tomba o espaço que está ali no prédio, um prédio, na verdade, que está ali na Praça Tiradentes, número 79 a 81, que é, tomba esse imóvel, que é exatamente o imóvel onde funciona a estudantina e aí fica declarado então para fins de desapropriação aquele imóvel para garantir a presença da estudantina, que é o outro tombamento, que é o outro tombamento, que é o tombamento provisório feito pelo prefeito Eduardo Paes. E aí, ele considera algumas questões e aí eu queria dizer da sensibilidade do poder público dando oportunidade a que a cultura não seja delapidada como foi delapidada em outros momentos. Ele diz, considerando que o prédio onde funciona a estudantina musical constitui um importante ponto de convivência e da prática da dança de salão e do samba de gafieira, que também a estudantina musical é uma conhecida manifestação cultural típica do estilo de vida e do modus vivendi do carioca, considerando que a estudantina musical é legítima representante da música, da arte e da cultura carioca, considerando que a história da estudantina musical se confunde e se mistura com a história do prédio onde ela funciona, considerando que o prédio onde funciona a estudantina musical constitui legítimo patrimônio cultural da cidade do Rio de Janeiro, decreta provisoriamente o seu tombamento, o tombamento do espaço para que a estudantina tenha o seu espaço garantido. Então, eu quero dizer que essa é uma notícia do Diário Oficial de hoje, seu presidente, que muito alegra a classe cultural e que nós, que trabalhamos com cultura, queremos também lembrar que já tramita um desejo dos fazedores de cultura da cidade do Rio de Janeiro, notadamente os ligados à dança, de uma estátua para Maria Antonieta naquele espaço da estudantina, à frente da estudantina, que é um projeto apresentado pelos grupos de dança da cidade do Rio de Janeiro, para que a gente possa garantir a memória de Maria Antonieta, esta que, na verdade, foi a preconizadora ou podemos dizer a que primeiro a que iniciou o processo da dança na cidade do Rio de Janeiro e que, portanto, é uma figura ilustre que deve ser lembrada e jamais esquecida. Muito obrigado, Sr. Presidente. A todos, uma boa tarde. Muito obrigado. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15 horas e 40 minutos. está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador escrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16 horas. Está suspensa a sessão. A sessão. Está reaberta a sessão. Terminado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao... Perdão. Passa ao prolongamento. E não havendo matéria a ser examinada no prolongamento, passa-se a ordem do dia. Pela ordem, nova vereadora Sônia Rabela. Sr. Presidente, queria fazer a verificação de quórum, com gentileza, nominal, se possível. A verificação de quórum ele vai fazer pela bancada. É? O que você vai pedir? Não, se for nominal... Mas ele pode fazer isso. Não tem requerimento. Mas se for de quórum, ele pode fazer pela bancada. Então, se for de quórum, ele só pode ser feito assim. Pela bancada? É. Não, ele pode escolher. Ah, ele pode escolher. Vereadora Sônia Rabela. Vossa Excelência concluiu o requerimento? A presidência vai proceder à verificação de quórum por bancada. Primeira bancada, três vereadores. Segunda bancada, um, dois, três. Terceira bancada, um, dois, dois, três, quatro. Mais um vereador na primeira bancada. Mais um vereador na primeira bancada, no total de quatro. Na quarta e última bancada, um, dois, três, quatro senhores vereadores. Mesa dois. Quanto estava na mesa? Na mesa, dois vereadores. no total de, no total de 16, senhores vereadores, portanto, não há quórum para deliberar, nem dar prosseguimento aos trabalhos, e a presidência, antes de encerrar, convoca a sessão ordinária para amanhã, às 14 horas. Está encerrada a sessão. presença ou não no plenário, no horário de votação. tem diversos colegas e colegas que estão com projetos na pauta e não se conseguem votar, porque a maioria dos vereadores não estão comparecendo e assinando a sua presença. Há dois dias, na terça e na quarta, que não houve quórum e não se votou aqui. Então, eu peço a vossa excelência, primeiro, que quando fizer a verificação de quórum, e aí eu concordo com o nobre vereador Reimonde, que a solicitação dele é justa, é correta, quando se fizer a verificação de quórum, se faça através de votação nominal, para que cada um assuma sua responsabilidade perante o eleitor, perante a população, perante aos cidadãos que pagam o nosso salário. Ponto um. Ponto dois. Que vossa excelência também, ao assumir a presidência da sessão, o faça na sua totalidade, tomando decisões de acordo com a sua personalidade, que é muito forte, eu sei disso, com a sua competência, com a sua dignidade. Muito obrigado. Eu agradeço, vereador Iberdantos. Quero esclarecer aos senhores, que particularmente na Câmara, como vereador, e até nos pontos da Câmara, eu sou dos vereadores mais presentes do Legislativo, e todos vocês sabem muito bem disso. Não é por isso que eu vou fazer uma metodologia diferente do que a presidência vem fazendo. basta ouvirem o que o vereador Raimond colocou. O que o vereador Raimond colocou é regimental e é correto se cair na primeira votação, que é a primeira, basta que ninguém peça a verificação de quórum, e o primeiro projeto é de maioria absoluta. Para comunicação de liderança, o novo vereador, Eleomar Coelho. Sr. Presidente dos Trabalhos dessa Sessão, o novo vereador Paulo Messina, senhoras vereadoras, senhores vereadores presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da Galíria. A comunicação de liderança que eu gostaria de fazer, infelizmente, eu vou esperar silêncio para eu falar. A comunicação de liderança que eu quero fazer, senhor presidente. Senhoras, o vereador precisa de... A comunicação de liderança que eu vou fazer, senhor presidente, refere-se, apesar de já ter passado a época ou o momento oportuno, mas até por não ter havido sessões, portanto, a não oportunidade, eu gostaria de dar conhecimento a esta casa, quase todo mundo, acredito, deve ser sabedor, exatamente do falecimento, quarta-feira passada, dia 15, do grande flautista Otamiro Carrilho, um homem que é responsável por toda uma geração de músicos notáveis e notabilíssimos, seguindo exatamente os seus belos ensinamentos, como o grande flautista que foi da música popular brasileira. De maneira que esta casa faz jus exatamente a manifestar-se em relação a esta perda irreparável para o mundo, para a classe artística e para o mundo da música na cidade do Rio de Janeiro. E eu gostaria exatamente, senhor presidente, de solicitar um minuto de silêncio. A presidência acolhe e solicita um minuto de silêncio. um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio. e solicita Um minuto de silêncio. E solicita e democrats en as Com a palavra pela ordem, a nova vereadora Andréa Gouveia Vieira. Alô, alô. O que me chamou a atenção, e não pude entender direito a conclusão do debate anterior sobre a questão de como se deve ou não fazer a contagem da presença dos vereadores, não vou entrar no mérito, no conteúdo disso, mas me chamou a atenção, presidente, uma coisa muito séria e muito grave no que o senhor falou. Quando o senhor preside uma sessão, primeiro pedindo desculpas, o senhor está presidindo uma sessão sendo suplente do suplente do suplente da mesa diretora. Não tem ninguém da mesa diretora, nós temos cinco pessoas que lutaram muito para ser da mesa diretora nessa casa, que participaram de uma eleição que quase um foi em cima do pescoço do outro para ser da mesa diretora dessa casa. E várias sessões, pelo visto, não tem um integrante da mesa diretora para presidir essa sessão. Nem o primeiro suplente, pelo visto, porque o senhor está dizendo que o senhor ainda é o segundo suplente. Então, eu acho... Ótimo. Então, temos aí um integrante da mesa diretora. Acho, presidente, que se o senhor não se sente com a autoridade, com a liberdade e com o poder suficiente para conduzir essa sessão como presidente, sendo, como sendo o presidente, que é como essa sessão tem que ser conduzida, quem preside uma sessão nessa Câmara é presidente daquela sessão com todos os poderes de presidente. Uma sessão meia presidida, por meio presidente, com meio poderes, a gente vai até contestar o resultado dela em alguma outra instituição, porque a gente finge que está fazendo sessão, porque nós fingimos que temos um presidente. Nós temos um presidente capenga, nós temos um presidente pela metade. Então, acho gravíssimo, mais grave do que se vai ser contado ou se vai ser votado aqui na teclinha, é a gente saber que a gente está presidindo uma sessão sem um presidente, que tome as decisões de acordo com aquilo que ele acha bom. Então, se o senhor acha bom continuar contando dessa forma, tudo bem, é o seu direito como presidente, o senhor tem essa prerrogativa de decidir isso, mas eu quero saber se é isso que o senhor quer, se é essa a sua posição, se é isso que o senhor defende. Eu não quero que o senhor aqui não cumpra as suas funções de presidente, porque aí a gente fica inseguro em qualquer procedimento que essa sessão vai desenrolar. Então, essa é a minha colocação. Eu gostaria que essa questão fosse retomada e que, independentemente do resultado, mas que a gente soubesse que o senhor está presidindo com a maneira como o senhor acha que deve presidir, evidentemente, baseando-se no regimento do plenário, e que está negando o pedido dos vereadores, não porque o outro presidente fazia assim e o senhor não se vê em condições de modificar. Não, se o outro presidente não está presente, o senhor, se não quiser assumir a responsabilidade, bota em votação e veja o que o plenário deseja. Era isso. Nobre vereadora Andréa Gouveia. É regimental que a mesa seja assumida na ordem que a mesa diretora foi eleita. O poder a mim imbuído nesse momento na presidência da casa é da presidência da sessão. Contudo, há limitações nesse poder, sim. Tanto é que algumas decisões, não só para a minha posição, ou até da vice-presidência, segundo a vice-presidência, algumas têm que ser ratificadas pelo próprio presidente da Câmara. Então, isso é até, por exemplo, uma correção num ponto de votação, qualquer coisa dessa precisa ser feita. Existem várias coisas dessas. Quanto à decisão, vereador, eu lhe garanto que, no momento em que eu presido a mesa, não existe meio presidente. Eu estou presidindo essa sessão e ela vai seguir, de acordo com o regimento, do meu entendimento, como ela deve ser. Quanto a revogar uma decisão da presidência anterior, eu lhe digo que o meu julgamento é o mesmo de muitos juízes de plantão, aí já estamos falando de outra esfera, do judiciário, de juízes de plantão substitutos. Muitos não querem rever decisões dos titulares, pois eles estão... Para mim, esse é um assunto extremamente delicado, entendo, concordo plenamente com o que o vereador Eder Dantas falou. E acho que a solução melhor para isso é o que o vereador Reimondes. É só ninguém pedir, vai entrar na votação simples, desse jeito. Próximo orador inscrito, nobre vereador, doutor Edson da Creatinina, para a comunicação de liderança. Perdão. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras, assessores, demais presentes, telespectadores da TV Câmara, jornalistas e público nas galerias. Apresados, colegas vereadores, um dos maiores desafios da nossa cidade é a destinação correta dos resíduos sólidos. Apenas 3% de todo o lixo que produzimos é reciclado. A coleta seletiva alcança poucos bairros. A consequência da omissão das autoridades se reflete nos aterros sanitários. Dando continuidade ao nobre trabalho da então vereadora Aspazia Camargo, com a Lei 4.969, de 2008, que criou a Política Nacional de Resíduos Sólidos, apresentamos hoje o projeto de lei que dispõe sobre a exigência de plano de gerenciamento de resíduos sólidos para atividades ligadas a serviços de saúde, de construção civil, estabelecimentos comerciais que gerem resíduos, dentre outros. O plano de gerenciamento de resíduos sólidos deverá conter, dentre outros, os seguintes itens. Diagnóstico dos resíduos sólidos gerados ou administrados contendo a origem, o volume e a caracterização dos resíduos, incluindo os passivos ambientais a eles relacionados. Ações preventivas e corretivas a serem executadas em situações de gerenciamento incorreto ou acidente. Metas e procedimentos relacionados à minimização da geração de resíduos sólidos. Medidas saneadoras dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos. Medidas de controle da disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. A gestão integrada dos resíduos sólidos urbanos é uma atividade de saneamento ambiental. Acima de tudo, é uma questão de saúde pública. Como líder do Partido Verde e médico, não posso deixar de dar minha contribuição para atenuar os efeitos da acumulação dos resíduos sólidos na nossa cidade. Um problema que, se não tiver vontade política, tenderá a exigir cada vez mais vultuosos recursos. Nosso objetivo principal é contribuir para a melhoria contínua do bem-estar coletivo, visando a manutenção das condições sanitárias e da saúde da população. Obrigado. Pela ordem, nobre vereador, doutor Eduardo Moura. Senhor presidente, em exercício, nobre vereador Messina, eu gostaria de pedir verificação de quórum. Solicitada a verificação de quórum pelo nobre vereador, doutor Eduardo Moura, perdão, doutor Eduardo Moura. A presidência solicita os seus vereadores que assentem em suas bancadas. Primeira bancada, três, quatro, cinco, seis vereadores. Segunda bancada, um, dois, dois senhores vereadores. Terceira bancada, um, dois, três, quatro, cinco senhores vereadores. E quarta e última bancada, um, dois, três, quatro, cinco senhores vereadores. Mais um na mesa, perdão, mais um na mesa, diretora. Dezenove senhores vereadores, portanto, há quórum para dar prosseguimento dos trabalhos e não há quórum para deliberar. Pela ordem, nobre vereadora Sônia Rabelo. Senhor presidente, só para prorrogar, discutir um pouquinho mais, Estava eu confabulando aqui com os nossos instrutores, na verdade, da mesa diretora. E nós olhamos para cá, olhamos para cá. E aparentemente não foi achado nenhum artigo no regimento interno, e nem precedentes, escrito, que diga que se possa contar a contagem por bancada. Então, e nem que tenha que ser o painel eletrônico. Portanto, não há mesmo, senhor presidente, precedente regimental por escrito, que, digamos assim, aconselhe que seja por bancada. E eu me lembro com clareza que, no meio das votações aqui, quando alguém pede verificação de quórum, se faz no painel eletrônico. Então, senhor presidente, acho que a verificação por bancada pode ser até uma tradição da casa, quando não tinha equipamentos eletrônicos. Mas, hoje em dia, até se nós tivermos uma, digamos assim, uma interpretação mais clara de todas as leis de transparência, de clareza e transparência, pelo qual essa casa sempre propugna, eu gostaria até de deixar consignado que, se no regimento interno da casa não dispõe absolutamente nada que a verificação de quórum possa ser feita com bancada, que se institua sempre por deliberação consensual de todos os vereadores, que, pelo princípio, até da publicidade dos atos legislativos, da transparência que nós devemos ter com os nossos eleitores, que toda vez que se peça a verificação de quórum, que se faça através do painel eletrônico, já que o regimento, pelo menos foi verificado aqui, nada absolutamente dispõe sobre a possibilidade de o fazer por bancada. Então, eu acho que, pelo princípio da transparência e pelo princípio da publicidade, que nós devemos a todos os nossos eleitores, que a verificação seja, sim, sempre feita através do painel eletrônico, para que todos aqui presentes e os que estão fora assistindo na TV e também no diário oficial, fiquem registrados quem estava presente na verificação de quórum. Obrigada. Com licença, uma questão de ordem. Posso complementar aqui a minha colega vereadora, que é o mesmo assunto? Lembrando, como testemunha aqui que estou há oito anos, pouco tempo, mas estou há oito anos nessa casa, nunca nos meus oito anos aqui eu vi contagem de quórum por bancada. Nunca. Eu estou há oito anos nessa casa. Pode ser que antes de oito anos isso acontecesse. Nos últimos oito anos isso nunca aconteceu. Então, se não está explícito no regimento que isso pode ser feito, que isso é uma opção de maneira de fazer a contagem, eu acho que se não está lá escrito que é uma opção, não deve ser feito. Se tem como saber quem está ou quem não está, não só o presidente, como o painel eletrônico, como quem está em casa, como os nossos colegas, eu acho que devia ser feito da forma mais transparente, pela contagem, apertando aqui o botãozinho, que afinal custou caro e está aí para ser usado. Obrigada. Nobre vereador Andréa Gouveia, a senhora está há oito, eu estou há quatro, menos tempo que a senhora. E eu já vi, não presidindo sessão, verificação de quórum antes disso. Acho que talvez eu tenha visto mais do que a senhora, porque eu tenho sido, neste mandato, pelo menos mais presente do que a senhora. A senhora me desculpe. Em tramitação ordinária, em regime de urgência, em primeira discussão. Tramitação especial em regime de urgência, em primeira discussão. Projeto de Lei 1.394.2012, de Autoria do Poder Executivo, que declara como especial interesse social para fins de urbanização e regularização urbanística e fundiária, a área que menciona e estabelece os respectivos padrões especiais de urbanização. A matéria está em votação. Requer quórum de maioria absoluta. Não tem pela ordem, vereador. Está em votação. Os painéis estão liberados. Obrigado. A presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação. Consignando o voto do vereador Carlinhos Mecânico, favorável. Votaram sim 30 senhores vereadores, não 5 senhores vereadores. O projeto está aprovado, voltará em segunda discussão. Declaração de voto? Para a declaração de voto, o nome do vereador André Gouveia. Presidente, sobre a sua recente declaração, sobre a sua presença e a minha ausência, eu quero dizer ao senhor, primeiro, tivemos como presidente aqui o Ivan Moreira, foi quando eu cheguei, tivemos aqui como presidente o vereador Aloysio Freitas e estamos tendo aqui como presidente agora Jorge Felipe. Talvez, talvez não, com certeza, o único que está fazendo esse tipo de contagem é o presidente Jorge Felipe. e eu não o incluo como o exemplo de que nunca houve. Está havendo com ele. É o único que está fazendo isso. Isso, a primeira coisa. A segunda coisa, eu não tenho dúvida que o senhor é muito presente. O senhor, inclusive, como o mesmo falou, o senhor adora estar presente para usurpar funções que o senhor mesmo está dizendo que não tem condições de exercer. O senhor diz que tem menos poder, semipoder, meio poder, apesar de termos aqui no plenário uma membra efetiva, um membro integrante da mesa diretora, como estava sentado no seu lado um secretário da mesa diretora e o senhor, pelo visto, usurpa o poder da mesa diretora, porque estando os integrantes presentes, a gente ter que ser presidida pelo suplente, que ele mesmo diz, não tenho como ter o poder total, porque eu sou o suplente do suplente, é uma coisa esquisitíssima, não é, vereador Paulo Messina? A gente sabe que o senhor gosta muito de aparecer. A gente sabe que o senhor está desesperado e precisa de estar sempre na telinha. Eu compreendo, é normal, é natural. Se eu estivesse na sua posição, eu talvez também quisesse. Não faria como o senhor faz, porque eu acho que o senhor exagera um pouco. Mas, voltando aqui ao que nós estamos discutindo, por favor, pergunte se os integrantes da mesa diretora efetivos, que estão presentes na casa, se eles não podem vir presidir a sessão. Eu acho que, aliás, é uma pergunta que o plenário deveria colocar. Por que a gente não pode ser presidida pelos integrantes da mesa diretora, votados por nós e os presentes na casa? Respondendo a vereadora Andréia Gouveia sobre o vereador Dr. Jairinho, que estava ao meu lado, ele não pôde assumir, porque estava sem gravata. E vai colocá-la para fazê-lo. A senhora está ao lado dela, pode fazê-lo. Quanto à questão de aparecer, não vou ficar, excelência, batendo boca com a senhora da presidência da casa, da presidência da casa. Acho que todos os colegas sabem muito bem fazer juízo de valor de quem gosta de aparecer nos microfones. Enfim, próximo projeto de lei. Em tramitação especial em regime de urgência e em discussão única. Veto total posto pelo Poder Executivo ao projeto de lei 1062-2011, de autoria do vereador Dr. Edson da Creatinina, que dispõe sobre a configuração dos tipos de soro hospitalar na rede de saúde pública e privada do município, O projeto está em votação. E requer quórum de maioria absoluta. Os painéis estão liberados. Dependendo de mim. Obrigado. 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 A presidência vai encerrar a votação. Obrigado. 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 Boa. Obrigado. encerrada. Consignando o voto do vereador Bencardino. Espera aí. Alguns vereadores não conseguiram votar por causa do sistema de votação. Já encerrou, Cristina? Então, a presidência vai consignar os votos. Só um momento, por favor. Eu vou consignar os votos. Eu vou consignar os votos. Como vota Luiz Carlos. Houve problema na votação nas máquinas, vereador Elia Dantes. Vereador Luiz Carlos Ramos. Sim. Vereador Bencardino. Vereador Doutor João Ricardo. Sim. Professor Washington. Não. Não. Chiquinho Brasão. Vera Lins, não. Não. Sim ou não, excelência? Não. Todos já votaram? Pastora Márcia Teixeira. Não. Vereador, seu voto já tinha sido computado na máquina. Seu voto já foi computado também, vereador, na máquina. Portanto, o resultado foi... Um, dois, três, não. Um, dois, três, cinco. Votaram, votaram, sim, 13 senhores vereadores. Não. 21 senhores vereadores. O projeto... O veto está mantido. Segue ao arquivo. Pela ordem da vereadora Andréa Gouveia, Vias. É, eu acho que muito bem lembrado, senhor, a falta da gravata do nosso colega vereador Jairinho, para presidir. A gente podia até emprestar uma para ele. Mas eu lembro que o nosso regimento diz que ninguém pode votar em plenário sem gravata. Eu vou dedurar aqui alguns colegas. O meu colega aqui, vereador Washington, professor, não está com gravata. Piuí, levante-se, Piuí. Mostre a sua gravata. Não tem gravata. O meu colega Eider Dantas. Hoje diz que... Ah, está no bolso. Pronto. Ele já se salvou. O meu colega também está com a gravata. Cadê a sua gravata, professor Washington? Por favor, eu peço que o senhor cumpra o regimento e peça aos 100 gravatas que se retirem do plenário. Obrigada. Nobres vereadores, por favor, vamos respeitar o regimento. Segue um exemplo do vereador Eider Dantas. Pela ordem, o nobre vereador Rubens Andrade. A nova vereadora André, eu também vou fazer um apelo, que a senhora vote, porque na matéria anterior a senhora não votou. Não votou. Então, porque as coisas podem parecer assim, que estão na brincadeira, seja lá o que for, mas está acontecendo esse fenômeno mesmo, como falou o vereador Reimel. Eu não sei se as pessoas querem fazer média ou mídia. Dá quatro horas e três minutos, você está adentrando ainda, terminou ali a matéria, verificação de coro, enfim, e tal. Então, para a gente não ficar nesse vai ou não vem, porque nós estamos em um período eleitoral, e penso que não é isso que vai decidir a eleição, até porque nós já vimos vários casos aqui de bons vereadores que deveriam continuar o seu mandato, assíduo, enfim. E o processo eleitoral se dá por um milhão de várias, enfim, consequências, resultados dessa história. Então, vou fazer um apelo na linha que o vereador Reimel falou, que os vereadores que estão aqui, a melhor forma de demonstrar o trabalho é votar, é debater a matéria, é discutir, ou então, se não vai votar, ser ausente do plenário, porque é uma posição política também, há abstenção em relação à matéria, porque isso está se tornando, tomando um contorno muito sério e desagradável, acho que isso não politiza, é legítimo que o vereador, muitas vezes, não vote também, mas saia do plenário e depois justifique também, porque isso é a política, e a política é o debate, é o posicionamento, maioria, minoria, muitas vezes é até a ação, como eu já falei aqui, como já atuei, para derrubar a sessão, porque, por não considerar que a matéria não deve prosperar, porque, senão, nós vamos ser, já basta a judicialização da política, agora vai ser a cruzada moralista, beirando já quase a hipocrisia de uma sociedade muito complexa e complicada que nós vivemos, eu sou autor da lei da Cidade Limpe, já cobrei várias vezes o prefeito que há uma ausência da prefeitura de uma campanha firme, ando cada vez mais a cidade, estou vendo que o descarte de lixo nas áreas de classe média está avançando, o trânsito, e sou vereador e atuo com o vereador, não tem uma rua, principalmente da Zona Norte, que as pessoas não peçam redutores de velocidade, a ponto dos engenheiros da Sete Rio agora deferirem a partir dos altos índices de acidente, para colocar redutor ou a fiscalização eletrônica, nós temos que avançar na política, como teve em Brasília, lá no governo Cristóvão Buarque, para a gente não ficar achando que é coisa de primeiro mundo, Gramado não tem sinal, outras cidades também as pessoas pisam na faixa, porque senão vai parecer que nós estamos elegendo anjos e querubins para o parlamento brasileiro, numa sociedade contraditória e complicada como a nossa brasileira, na América Latina nós somos o quarto país de desigualdade, aqui esse plenário de discussão em relação do ouro, vila olímpica, qualidade, mas a discussão fundamental, penso como político, é superar essa desigualdade, que é na política, está certo? Tem vereadores aqui que, do ponto de vista ético, político, são fantásticos, brilhantes, corretos, dignos, mas que do ponto de vista ideológico eu não compartilho com as ideias, que eu penso que estão numa posição conservadora, à direita, muitas vezes reacionária para o tempo que nós vivemos no mundo, porque se for esse critério, vamos, sei lá, fazer algumas regras para que todos possam ser candidato ou ter filiação ao partido político. Então, esse é um debate, volto a ressaltar mais profundo, penso que aqueles que querem a sua presença estão, senhor presidente, conversei ontem com a assessora da Secretaria da Mesa, Tânia, ontem, ou anteontem, não lembro, sobre isso do regimento, se os vereadores estão achando que tem que alterar o regimento, vamos fazer uma proposta, propondo que a verificação, seja nominal, painel, DNA, seja lá o que for, para depois as pessoas panfletarem, está certo? Panfletarem na rua, dizendo que são os mais presentes, porque acham que sua base eleitoral tem o privilégio de ter sua presença aqui. Outros vereadores, de repente, não vão se importar, porque aqui é a casa do povo, da sociedade carioca, com as suas contradições, mas acho que, assim, esse debate está se tornando, assim, infrutífero. Então, os vereadores estão querendo alterar o regimento para que faça a verificação nominal, eu até me proponho a analisar a proposta e subscrever em apoiamento, mas ficar nesse processo eleitoral, vai ou não vai, quem está mais presente ou não aqui, nós tivemos do extra lá que cometeu uma barbeiragem terrível. Eu mesmo tive acesso ao relatório aqui, no meu caso específico, e uma barreira complicada, muito complicada, e acho que o processo eleitoral, acho não, tenho certeza, o processo eleitoral são várias, variáveis aí que vai definir isso. Então, eu quero aqui, compartilhando com o encaminhamento do vereador Raymond, fazer essa questão de ordem, que se altere o regimento. E aí, acalme-se a maioria ou minoria, nós vamos ter essa compreensão quando colocar para votar aqui. E quem sabe queira votar ainda antes dos 45 dias da eleição, busque parecer conjunto das comissões, faça uma extraordinária, e a gente supere esse entrave aqui nessa discussão que não avança, eu acho que despolitiza mais ainda. Antes de passar a palavra pela ordem, nobre vereador doutor Ivan Edmelo, eu quero exemplificar mais dois casos de alçada regimental de poder, de não só da minha posição, qualquer outro que não seja o presidente da casa, até o próprio vice-presidente da casa, não tem o poder de ratificar, por exemplo, precedentes regimentais, ou a correção de votação, como acabei de fazer aqui. Depois disso tudo tem que ser ratificado, isso está, infelizmente, é regimental, e qualquer membro da mesa diretora precisa ter isso ratificado pela presidência da Câmara. Não é uma questão de falta de decisão de quem está ocupando, infelizmente, é o regimento que reza assim. Pela ordem, nobre vereador doutor Ivan Edmelo. Senhor presidente, senhores vereadores, o regulamento diz o seguinte, que o vereador só poderá utilizar o microfone se estiver trajando calça, paletó e gravata. Se ele não está em condições de usar um microfone, claro está de que ele não vem aqui para participar propriamente da sessão. Porque ele pode ser chamado, por exemplo, de ir participando de uma determinada comissão, falar pela comissão aqui em sessão. Tenho visto, provo com isto, que tem acontecido que o vereador, sem gravata, sem paletó, utilizou o microfone. E realmente a vereadora André tem razão. nós devemos lembrar que o colega que quase que todas as sessões comparecem aqui sem paletó e gravata, tenho certeza que ele não está disposto a participar da sessão completa. Portanto, vai a minha crítica aqui. Vem, vota num projeto e vai embora. Devo dizer a vocês, colegas, que eu faço também a minha campanha, mas compareço nas favelas, nas áreas carentes da minha região, com paletó e gravata, porque venho depois para aqui a sessão com paletó e gravata. pela honra de novo, vereador Ben Cardino. Senhor presidente, colegas, vereadores, só queria pedir a vocês o seguinte, vamos trabalhar. Acho que a gente discutir vestimenta, discutir posição, nós somos 51 vereadores que estamos aqui, porque a população colocou, elegeu, escolheu essas 51 pessoas como representantes dele. Então, a vestimenta não é tudo, você pode usar um short, usar uma coisa qualquer, isso não quer dizer nada. Logicamente, dentro do plenário, dentro do momento legislativo, que nós estamos, tem que estar paramentado, isso é com certeza. Mas não é a vestimenta e não é isso. O vereador Rubem Andrade falou, que eu gosto muito, Rubem, meu parceiro, meu irmão, alguns vereadores, não são alguns não, Rubem, nós somos 51 representantes da cidade do Rio de Janeiro. Todos nós somos importantes por uma parte da cidade do Rio. Se nós estamos aqui, nós estamos porque estamos representando uma parte da cidade do Rio de Janeiro. Então, o que a gente tem que fazer, presidente, nesse momento, meus colegas, meus pares, vamos trabalhar, parar de discutir essas coisas, vamos discutir projetos, vamos discutir coisas importantes, não vamos discutir paramentália, não vamos discutir roupa. Muito obrigado. pela ordem, o nome do vereador Reimão. Senhor presidente, senhores vereadores, é claro, o vereador Bencardini falava aí da importância de a gente não ser tão legalista, e é isso mesmo, a lei, pela lei, ela é morta, e ela, na verdade, não leva a vantagem nenhuma. sempre que a humanidade usou a terminologia romana, dura lex, sed lex, a lei é dura, mas é lei, tem que ser cumprida, a gente acabou perdendo sempre. E nós, brasileiros, sabemos muito bem como é que a gente pode dar uma elasticidade à legislação. Mas, eu acho que o debate no parlamento é exatamente este. O debate no parlamento, para além das grandes questões, é discutir a política naquilo que ela é, naquilo que ela tem de mais completa. E aí, uma coisa, vejam bem, uma coisa vai puxando a outra, uma coisa vai emendando na outra. Eu fico me perguntando, quando eu estudei um pouco do regimento, conheço um pouco do regimento, não conheço muito, como muitos vereadores aqui, que já estão há mais tempo na casa, mas, no meu entendimento, eu, se estou no plenário, sou obrigado a votar. Não posso me abster. Não é isso? Ou eu estou enganado? Então, portanto, o Rubens Andrade lembrava que agora, da vereadora Andréa Gouveia Vieira, que ela tem que votar quando está no plenário. E está correto. Porque, se eu estou no plenário, eu tenho que votar, eu tenho que dizer sim ou não, não posso nem me abster, porque eu não tenho essa tecla no meu painel. E aí, uma coisa, como uma coisa vai puxando a outra, eu também fico pensando, e aí, eu não tenho certeza, mas eu faço novamente uma consulta a quem é mais sabedor do regimento. Nós temos aqui uma membro da mesa diretora, que é a vereadora Patrícia Murim. No meu entendimento, tem o presidente, o vice-presidente primeiro, o segundo vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário. O regimento também, o regimento também diz que, em não estando o presidente, quem tem que assumir é nessa sequência? Eu quero fazer essa pergunta, porque, se for nessa pergunta, a vereadora Patrícia Murim não está cumprindo aquilo que é regimental para ela. E ela está presente. Então, eu acho que são essas questões que a gente precisa de levantar. Sabe por quê? Porque o bacana do parlamento é isso. Uma coisa puxa a outra. Eu não sou cego na lei. Claro que não sou cego na lei. Para mim, não tem problema. O vereador Paulo Messina está presidindo. Está bacana. Não tem problema nenhum. Mas, quando a gente tem uma questão, que ele, na verdade, diz que tem uma certa limitação, e tem alguém que é membro efetivo da mesa e que não é suplente, se esse membro tem a obrigação de assumir, eu queria que a mesa me respondesse regimentalmente, se esse membro tem a obrigação de presidir, a vereadora Patrícia Murim tem que sentar-se à mesa e presidir. Porque ela foi votada entre os cinco. Não é isso? Então, nós temos aí o presidente, o primeiro vice, o segundo vice, o primeiro secretário e o segundo secretário. Mas, quero aqui dizer, não tem problema nenhum que seja o vereador Edson da Creatinina estava presidindo. Aí, chegou o Paulo Messina, e, da licença, quem vai presidir sou eu, porque ele é suplente. Está correto. Não tem problema nenhum com isso. Não tem problema nenhum com isso. Mas, o vereador Edson da Creatinina estava presidindo. Podia ter continuado, já que não tem essa normatização de a gente obedecer. O vereador Edson, tanto quanto o vereador Paulo Messina, preside muito bem. E está aqui, desde as duas horas, presidindo. Então, não vejo que tem problema. Mas, se a gente, de fato, quer levar essas coisas mais à miúde, eu acho que uma coisa puxa a outra. Eu não peço mais verificação de coro. Não peço. Por quê? Eu quero ver os nomes no painel. Mas, a mesa está entendendo que não vai ter. Não tem problema. A gente discute. Mas, tem que ser debatido. Não precisamos pensar, não podemos pensar que isso é uma questão menor. Porque não é uma questão menor. Não é uma questão menor. Nobre vereador Raimond, respondendo a vossa excelência. Aliás, primeiro respondendo sobre outro, vereador Raimond, respondendo a vossa excelência, já que, na verdade, antes de te dizer sobre a sequência de substituições da mesa diretora, é importante esclarecer o seguinte, qualquer membro que não seja presidente, e é a terceira vez que eu esclareço isso, algumas decisões têm que ser ratificadas pela própria presidência. Mas, independente disso, o ordenamento, em respeito especificamente à vereadora Patrícia Amorim, diz o regimento no artigo 38 que a mesa deve ser presidida pelo presidente da Câmara. Em não estando presente, o primeiro vice-presidente da Câmara. Em não estando presente, o segundo vice-presidente da Câmara. E é a suplência. Portanto, não é obrigatório a secretaria, primeiro ou segunda, assumirem. A sequência está no artigo 38 do regimento interno, que vossa excelência... A secretaria secretaria os trabalhos, não preside a mesa. Pela ordem... Falar em vereadora Sônia Rabelo, por falar em projeto de abstenção, eu acho que ela tem um projeto de emenda à lei orgânica para inserir a figura da abstenção de votação, porque não existe no regimento interno. pela ordem, a nova vereadora Sônia Rabelo. Senhor presidente, era exatamente... Um dos aspectos que eu queria mencionar era exatamente esse. Sobre a necessidade de nós reformarmos o regimento interno para incluir a abstenção, para os vereadores não ficarem sujeitos à corridinha para fora do plenário, à espiadinha da sala inglesa, porque o vereador tem o direito de ter o entendimento de que a questão não está madura suficiente para votar sim ou votar não. Então, ele tem o direito de se abster. Gostaria só de fazer um relato sobre isso. A Suprema Corte americana, ela tem o expediente de recusar, quando há a remessa do processo para a Suprema Corte americana, a Suprema Corte americana pode dizer não quero aceitar esse projeto, esse caso, por não entender que esse caso esteja suficientemente maduro para ser votado pela Suprema Corte americana e devolver o caso ao Tribunal Regional. Isso significa que em inglês não está riped, não está maduro. Então, entendo que nós aqui, vereador Ivani, devemos introduzir e acelerar esse projeto de facultar a abstenção. O segundo aspecto que eu acho que não deve ser muito estendido, mas eu gostaria de dar uma palavrinha, é a questão relativa a essa questão de meio cumprir o regimento, porque, na verdade, nós não devemos nem judicializar, nem ser duros com a lei. Isso aqui é uma casa de lei. Então, essa casa de lei que faz leis para que as pessoas cumpram, deve ser a primeira a exigir o cumprimento da sua própria lei interna, que é o regimento. Se não, como nós vamos exigir dos outros que cumpram a lei, se a gente cumpre a nossa lei mais ou menos, porque a nossa lei a gente pode julgar se a gente deve aplicar ou não. Então, na sociologia, isso chama o comportamento dos nobres. O comportamento dos nobres é assim, a lei é para o povo que não sabe decidir. Os nobres estão acima da lei. Eles vão verificar a hora que vão aplicar ou não a lei para si. Então, eu acho que o nosso comportamento como casa de leis que faz leis para os outros cumprirem, é cumprir rigorosamente o nosso regimento. Se os vereadores entendem que a exigência da gravata está a demodê, que já saiu, faça-se rapidamente uma emenda ao regimento e estabeleça-se que tem que ser com camisa social, dispensado paletó, mas acho que possa ser até um exagero da vestimenta hoje em dia. Mas, vereador Reimó, Duralex, Sedilex, é isso mesmo. Obrigado. Nobre vereadora, nobre vereadora Sonia Rabelo, faço minhas as suas palavras. Enquanto eu estiver presidindo a sessão, a regra e o regimento interno vai ser sempre, como sempre foi, cumprido a risca, como no exemplo que a senhora deu. Nenhum vereador usará o microfone ou terá direito à palavra se estiver sem a vestimenta adequada. roga aos senhores vereadores, numa quinta-feira de quórum como hoje, que nós possamos dar prosseguimento do trabalho, porque nós estamos a uma hora de sessão e apenas conseguimos apreciar duas matérias. Pela ordem, vereador Tio Carlos. Pela ordem, senhor presidente. Exatamente isso que eu queria exigir de vossa excelência, porque todo mundo está dizendo aqui, Duralex é de Lex e tal, mas nesse expediente, a partir das quatro horas, quatro horas da tarde, com exceção da declaração, com exceção da comunicação de liderança, esse microfone teria que ser usado para se falar sobre os projetos que estão na ordem do dia. Estamos aqui há uma hora, já falamos das roupas, das presenças, eu sei que aqui é o parlamento, é o lugar de se falar, e se evoca-se o regimento interno, então vamos cumprir o regimento interno. Às 14 horas, quem quiser falar, quinta-feira, é importante, TV, enfim, mas que venha e faça os seus comentários durante de duas até a hora que realmente, agora a partir das quatro horas, o regimento interno está claro que fala para que possamos apreciar e colocar aqui as nossas apreciações, as nossas colocações sobre os projetos. Estamos aqui há uma hora, votamos um projeto e um veto. Então eu peço a V. Exª que cumpra o regimento interno, só dando a palavra, exatamente nos casos que a gente, conforme diz o regimento interno. Obrigado, Sr. Presidente. Muito bem, o novo vereador Bencardino é a mesma pela ordem do vereador Bencardino. Não, não, é só, presidente, um minuto, eu, o vereador Tio Carlos, eu tinha dito isso. O que me estranha é que a gente está aqui desde o dia 1º de janeiro de 2009 e ninguém, em momento algum, retrucou quem presidiu a mesa diretora. e exatamente nesse ano que é o ano de eleição, que é o ano político, as pessoas começam a retrucar quem está presidindo, quem não está, quem tem direito, quem não tem. É só isso. Isso deveria ter começado no dia 1º de janeiro de 2009, a vestimenta e a presidência e a composição da mesa. Obrigado, presidente. Muito bem, rogo aos vereadores, por favor, procedo. Continuemos com a sessão. Em tramitação especial em regime de urgência em discussão única, o veto total posto pelo Poder Executivo ao projeto de lei 1104 e autoria do vereador doutor Edson da Creatinina, que obriga a publicação de informações ambientais para atividades e empreendimentos no âmbito municipal sujeitos a licenciamento ambiental na forma que menciona. A matéria está em discussão. Não havendo orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão em votação. Os painéis estão liberados. Obrigado. 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 A presidência vai... Os terminais continuam apresentando problemas técnicos. Vereador doutor Eduardo Moura, tente votar em outro terminal, por favor. A presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação, presente-se votando 19, senhores vereadores, não a quórum para deliberar, mas a quórum para dar prosseguimento aos trabalhos. Para a declaração de voto. Para a declaração de voto, na vereadora Sônia Rabel. A vereadora não teve votação, não cabe declaração de voto. Não teve deliberação, excelência. Pela ordem, na vereadora Sônia Rabel. Eu gostaria de manifestar, porque esse projeto vai votar, voltar à votação. Gostaria de chamar a atenção, dos vereadores presentes, ao menos, que esse projeto é muito importante. E é muito importante dizer não ao veto. Eu tenho até, em alguns casos, votado sim ao veto, mas nesse especificamente, sim, gostaria de ratificar, não perder a oportunidade. E discutir a matéria. Afinal de contas, nós estamos aqui para discutir os casos. Queria comentar que o prefeito disse que o município não tinha competências para dispor sobre a matéria, porque ele legisla apenas suplementarmente em matéria de meio ambiente. Essa matéria já foi ao Conselho de Meio Ambiente e eu queria ratificar uma posição que o município do Rio de Janeiro vem se auto-subtraindo na sua competência em matéria de legislação ambiental, o que é um absurdo completo. O município do Rio de Janeiro tem sim competência suplementar para legislar sobre o meio ambiente. Portanto, é um absurdo completo, no meu entender, a justificativa desse veto, dizendo que o município não pode exercer essa competência suplementar. portanto, quando essa matéria voltar à votação, eu estou fazendo esse apontamento, até porque venho presenciando essa situação absurda. Muito obrigada, senhor presidente. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação especial, em regime de urgência, em discussão única, o veto total posto pelo Poder Executivo ao projeto de lei 1147-2011, de autoria do vereador Carlos Bolsonaro, que cria o termo de compromisso de controle da DENG no âmbito do município do Rio de Janeiro, através da Secretaria Municipal de Urbanismo e da outras providências. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Mérito. Quem é da Comissão de Mérito? Não tem ninguém indicado, né? Nobre vereador. Eu não posso, não posso, excelência. Eu vou chamar uma pessoa que está alinhada de acordo com o regimento. Vossa excelência. Por favor, doutor Ivane de Mello. Nobre vereador, tio Carlos. Pela rejeição ao veto, senhor presidente. Parecer da Comissão de Mérito e pela rejeição ao veto. A matéria está em discussão. Não havendo orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão e votação. Os painéis estão liberados. Obrigado. não havendo orador inscrito para a mamãe. A presidência vai encerrar a votação. Aguardando o voto do vereador Ben Cardino. A presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação. Presentes e votando, 19 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar, e sendo essa a terceira verificação sem quórum, a presidência, antes de encerrar os trabalhos, informa que hoje haverá a solenidade do nobre vereador Luiz Carlos Ramos, de entrega de medalha de Médio Pedro Ernesto, ao doutor Oswaldo Vicente Gambeta Médico, às 18 horas e 30 minutos, e convoca a sessão ordinária para a próxima terça-feira, às 14 horas. Está encerrada a sessão. A presidência vai emcerrar a votação.